Gostou do bolo? Deixa seu like e ative o sininho e compartilha com seus amigos essa receita maravilhosa. Vamos para os ingredientes? Vamos colocar uma xícara de óleo no liquidificador. Três ovos inteiros. Uma xícara de açúcar. Não precisa muito cheia, né? Cenoura, uma xícara. Duas xícaras de farinha de trigo. Vamos colocar aqui numa bacia. Gente, que delícia! Esse bolo vai ficar muito delicioso. E vamos colocar a mistura aqui no liquidificador. Até tem os pedacinhos de cenoura, mas não tem problema. Gente, se inscrevam no canal, ativando o sininho. É muito gostoso não só essa receita, mas outras receitas também. Agradeço todo mundo que está se inscrevendo, está compartilhando e está comentando também no canal. Vamos misturar aqui essa massa. E o interessante é que é sem leite. Esse bolo. E uma tampinha de fermento também, ó. Vamos aqui bater bastante. Já deixa o seu forno pré-aquecido, 180 graus. Gente, vamos compartilhar esse vídeo para outras pessoas para se inscrever também no canal. Coloca no status, coloca no seu Facebook, no seu Instagram. E vocês sabem que eu também tenho as redes sociais. Então, eu sempre estou colocando lá também para outras pessoas verem e compartilhar e se inscrever também no canal. Faz uma visita lá no meu Instagram, no meu Facebook, no Twitter. E vamos colocar na assadeira, olha. Já untada, enfarinhada. Tá? Vamos colocar aqui. Continue se inscrevendo no canal. Galera, que é muito gostoso essas receitas. É tão fácil de fazer. Olha só, esse aqui é sem leite. Muito gostoso. Vamos ver o tamanho que ficou. A gente deixa no forno 35 a 40 minutos. E vai crescer bastante. Olha só como ficou depois. Vamos cortar para a gente ver. Gente, me siga aí nas redes sociais, tá bom? Compartilha bastante esses vídeos para outras pessoas conhecerem o meu canal. Vamos chegar a 10 mil inscritos. Quando chegar aos 10 mil inscritos, vou fazer um bolo muito mais gostoso do que esses. Esses já são, né? Então, eu vou fazer o mais gostoso que todo mundo gosta. Olha o pedaço que ficou, gente. Olha o pedacinho de cenoura ali. Muito gostoso. Se inscreva e ative o sininho. E eu volto. Tchau.